Oi e aí pessoal sejam bem-vindos ao Streamings Brasil Amazon Prime anunciou as novidades que chegarão no catálogo em dezembro e nós separamos os principais filmes e séries que o serviço irá disponibilizar antes eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações assim você não perde nada da Amazon Prime Vídeo e de outros serviços destruindo no dia primeiro chegou ao serviço todas as temporadas da série Lost a série de sucesso acompanha um acidente com um avião e um grupo de sobreviventes que precisa sobreviver em uma ilha lotada de mistérios o filme de terror a na entidade 2 onde vemos uma mãe desesperada para proteger seus filhos de seu antigo marido indo para a casa de uma amiga mas ela não sabe que o mal habita no lugar e agora sua família está em perigo ainda nesse dia foram disponibilizados o filme clássico de os caça-fantasmas e o retorno do herói e no dia três chega ao serviço o filme quem you keep a secret o longo acompanha uma jovem que conta os seus maiores segredos a um desconhecido dentro de um avião mas acaba descobrindo que ele é seu futuro chefe já no dia 4 de dezembro o longa sound of metal mostra um músico que está perdendo aos poucos sua audição dessa forma ele teme perder sua maior paixão a música e sua namorada no dia 10 estreia o longa de comédia de Wendy ir que mostra uma jovem que acredita que não irá se casar mas após engatar um relacionamento ela é convidada para 15 casamentos em um só ano um dos principais destaques do mês é a chegada da primeira temporada de The Wilds vidas selvagens no dia 11 a série adolescente acompanha várias garotas de diferentes origens que sofrem um acidente e acabam isoladas em uma ilha aos poucos elas percebem que não estão ali por acidente no dia 15 a quarta temporada de me chama de Bruna chega ao catálogo a série acompanha uma jovem de classe média que decide virar garota de o programa e atende pelo nome de Bruna surfistinha em 16 de dezembro a inédita e quinta temporada de The Spencer estreia na Amazon a série continuará acompanhando a trama dos astronautas que tentam impedir que o sistema solar entre em guerra outro grande destaque de dezembro é a série El Cid que conta com Jaime Lorenti de La Casa de Papel e estreia no dia 18 de dezembro a série acompanhará a história de um famoso guerreiro espanhol explorando os anos de juventude de Rui quando ele se torna um cavaleiro fiel para a coroa para fechar nossa lista a animação como treinar seu dragão de Raiden World chega ao serviço no longa Soluço Banguela e seus companheiros cavaleiros de dragões continuam a resgatar dragões capturados a fim de trazê-los para Berk e aí gostou de algum desses lançamentos da Amazon Prime não esqueça de deixar seu comentário Ok um abraço e até mais